Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Elaine e eu sou do ateliê Pano e Linha. Hoje eu vou compartilhar com vocês um barrado do pano de prato em seminole. É um barrado bem bacana, gente, bem bonitinho, tenho certeza que vocês vão gostar. Eu quero falar pra você que não faz parte do nosso grupo lá no Facebook, que o link vai estar aqui na descrição se você quiser fazer parte do grupo. É um grupo bem grande já, é só você clicar no link que eu te aceito lá. Também quero falar pra você sobre o curso da Cozinha Fantástica. Se você não conhece esse curso, é muito legal, é uma cozinha, são peças de cozinha, todas feitas com retalhos, tá? Vou deixar o link pra você aqui na descrição pra você conhecer. Um preço super legal, é acesso vitalício, tem bastante aluna já e eu tenho certeza que você vai gostar do curso, tá bom? Se você quiser mais informações, também pode me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu te explico, tá bom? Bem sim, certinho, tudo que tem no curso, o valor, tudo certinho, tá bom? Então vamos lá pro vídeo? Deixa eu mostrar pra vocês a peça antes. É esse paninho aqui, olha. Gente, olha que seminole mais lindo, tá vendo? Eu tô fazendo com um barrado, um bordado inglês bem chique, tá? Tenho certeza que vocês vão amar fazer e eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. Vamos lá pras medidas? Então vamos lá, meninas, olha. Pra gente começar a fazer o barrado de seminole, a gente vai ter que fazer dois conjuntos de faixa, tá vendo? Eu já costurei, gente, porque eu acho que a costura reta eu não tenho muito segredo, né? Eu vou mostrar pra vocês o avesso certinho, mas isso daí não tem muito segredo. Então eu já costurei pro vídeo não ficar muito longo. Qual vai ser as medidas que a gente vai usar de tecido? Você vai precisar, pra primeiro, pro primeiro bloco de faixas, né? Pro primeiro bloco de faixas. Você vai precisar de duas faixas mais claras, tá? De tecido, que serão as extremidades. De sete centímetros, tá? Então essa e essa tem sete centímetros. Essa tem nove e meio. E essa daqui tem cinco e meio. Tá? Então, sete, nove e meio e cinco e meio. Por quanto, Elaine? Eu fiz por cinquenta, cinquenta não, setenta e cinco centímetros. Eu usei a metade da largura do tecido. Então, é bom que você já corta, por exemplo, uma faixa dessa aqui, né? Na largura inteira do tecido, dá pra você fazer as duas aqui, tá bom? Então, sete por setenta e cinco, nove e meio por setenta e cinco, Cinco e meio por setenta e cinco e sete por setenta e cinco. Você vai unir as faixas, pé de máquina. Gente, presta atenção, costura devagar, não fica com pressa de costurar, alfineta, tá bom? Alfineta, não esquece do alfinete. Tem muita gente que tem preguiça de alfinetar o trabalho. Como que faz, Elaine, pra minha costura ficar reta? Por que quando eu faço seminole e não encontro? Gente, é o corte do tecido e a costura. Não tenho como explicar não bater o seminole. É o corte do tecido e a costura. Você tem que ter paciência pra cortar e você também tem que ter paciência pra costurar reto. Então, não adianta você querer sentar na máquina e fazer igual um avião, assim, Vum, já quero que esteja pronto. Não, você tem que fazer devagar. Vai fazer uma costura reta? Faz devagar, gente. Faz ponto por ponto, se for necessário, entendeu? Mas faz devagar, porque daí você não vai precisar desmanchar. O seu trabalho lá na frente vai estar retinho. Todas as pontinhas vão encontrar. É isso que você tem que pensar. Não é fazer correndo pra depois desmanchar, tá bom? Eu recebo muita mensagem, pessoal. Ai, mas o meu nunca encontro, o meu nunca dá certo. Porque a primeira coisa, o tecido tá amassado? Passa antes de cortar. Aí, o tecido não é questão de tá amassado. Aí, o jeito que eu corto foi com o bico. Gente, pega outro tecido. Não adianta também ficar querendo fazer milagre com o tecido que já ficou torto. Tá bom? Então, esse é o segredo. Então, esse foi o primeiro bloco. Blocos de faixas. Agora, nós vamos pra segundo bloco de faixas. Qual as medidas? Sete, tá? Mesma coisa das laterais. São de sete centímetros. Cinco e meio, cinco e meio e cinco e meio. Tá? Os três aqui do centro são de cinco e meio. Mesmo conselho, tá? Não vou repetir porque eu já falei. Corta retinho, costura retinho. Passa abrindo as costuras, como eu fiz aqui. Tá bom? Agora, o que que você vai fazer? Agora, você vai cortar... Nós vamos fatiar essa... Esse bloco de faixas. Com a largura de cinco e meio. Tá? Deixa eu pegar aqui meu cortador e me arrego. Largura de cinco e meio. Deixa eu por bem pra cá. Tô colocando aqui, olha. Ó, achei uma reta aqui, tá vendo? Vou achar uma reta aqui agora. Pra poder refilar o tecido. Ó, retinho. Agora, eu corto cinco e meio. Esse tipo de barrado, gente, de seminole, você pode fazer ele pra toalha, pano de prato. Você pode fazer um barrado pra uma colcha, um barrado pra uma manta de sofá. Dá pra você fazer uma infinidade de trabalhos. É só você ir aumentando, tá? A quantidade, a largura que no caso meu foi com 75 centímetros. Vai sobrar pro pano de prato. Vai sobrar que vai dar pra fazer outra coisa. Mas, eu fiz com essa largura. Mas, se você quiser fazer maior, é só você ir aumentando aqui que dá tudo certo, tá bom? Então, eu vou fatiar algumas aqui. E... Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro bloco de faixas, tá? Vou cortar, vou achar aqui uma reta. Aqui embaixo. Vou refilar. Vou deixar certinho aqui, pra eu poder começar a fazer o refilamento. Gente, vocês estão vendo que o meu cortador, ele tá deixando um fiozinho pra trás? Sabe, quando fica repicando, ele não corta de uma vez? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O cortador, no caso aqui, eu teria que trocar essa lâmina, tá? É que eu não vou trocar agora, porque eu tô sem lâmina aqui em casa. É necessário, gente, viu? Trocar essa lâmina, por quê? Porque senão você estraga a sua base de corte, viu? Quanto mais isso aqui tiver sem fio de corte, mais você força, mais você estraga a sua lâmina. A sua base de corte. Então, aqui, olha, meninas, eu já tô com as fatias que eu fiz, né? De um bloco de faixas e aqui do outro. Sobrou um pedacinho aqui, tá vendo? Dos dois, sobraram, dos dois modelos. Eu vou cortando conforme eu for precisando, conforme eu for vendo que eu preciso mais pra me atingir um tamanho. Que, no caso, eu vou fazer com 50 centímetros, que é a largura do pano de prato. E agora, Elaine, como que a gente monta? Então, você vai pegar aqui, olha. Já começa colocando de ladinho pra você entender o desenho, tá? Não põe a faixa assim, não, que você não vai conseguir entender o desenho. Olha, comecei por essa faixa aqui. Aí, eu vou vim com essa daqui, olha. Tá vendo que forma um degrau? Você tem que prestar atenção nisso, tá? Porque esse degrau aqui vai te ajudar. Olha, esse, ó, a costurinha encontrando aqui. Tá vendo? Olha. Então, a gente pega daí, desse barrado que tem o verde mais largo, eu ponho um pra baixo e um pra cima. Olha só, aqui a costurinha tá encontrando também, tá vendo? Aqui a costurinha tá encontrando. Então, um verde pra cima e um verde pra baixo. Olha só como já vai formando o desenho. Aí, eu pego de novo, deixa eu pôr pra cá, pra você entender. Eu pego de novo esse daqui. Aí, eu venho, faço a escadinha, tá, gente? Não esquece aqui, ó. Faz a escadinha, o degrauzinho descendo. Olha, a costurinha encontrou, tá? Deixa eu pôr um pouquinho mais pra cá. A costurinha encontrou. Aí, eu venho de novo. Pego esse daqui, um pra baixo. Olha só. Tá vendo, ó? Um verde, quer dizer, um verde pra cima e agora um verde pra baixo. Hoje tá difícil gravar aqui em casa. Meu marido tá batendo lá no fundo, meu cachorro tá latindo. Mas eu não vou parar, não. Tá? Olha só, gente, o desenho. Vocês já conseguem ver o desenho se formando, tá vendo? Agora, eu venho de novo e pego essa daqui. Tá? Não esquece do degrau. Olha só que lindo o desenho que já tá se formando. E agora? Agora, a gente vai unir. A gente vai costurar um no outro, tá? E vai fazendo, vai repetindo esse desenho, assim, até o tamanho que você quiser de barrado. Aqui, vou repetir isso aqui de novo. Ó, encontrou o costurinho aqui, um verde pra cima, um verde pra baixo. Tá? Assim, a gente vai fazendo. Pra unir, gente, o que que você vai fazer? Você vai alfinetar primeiro o encontro de costura e vai unir um no outro. Vocês vão ver eu costurando aqui agora, vocês vão ver como eu faço. Olha lá, meninas, tá vendo? Ó, encontrando, é isso que importa, tá? Então, a gente vai, ó, eu venho e coloco aqui de volta pra eu saber aonde que eu vou alfinetar o próximo, tá? Então, no caso, é aqui que vai começar. Então, eu debruço aqui, olha. E começo fazendo o encontro de costura aqui. Como eu passei tudo aberto, tá mais fácil de eu enxergar onde que a costura passou. Olha só, ó, vai encontrar, tá vendo? E faço a mesma coisa aqui embaixo, ó. Vai encontrar também. Pego o alfinetinho. Olha só, e vai ficando belezinha, porque quanto mais encontrar, mais bonito fica, né? Então, vamos lá costurar. Então, olha aqui, meninas. Olha que lindo que ficou esse barrado. Dois quadradinhos, um, dois, um, dois. Assim, é mais fácil pra você saber se você não errou, tá? Pra, quanto a montagem, gente, é só vocês tiverem dúvida. Volta na parte que eu tô cortando e tô montando. E para a tela, né? Para o vídeo. E você vai olhando e você vai montando o seu igual o meu, tá bom? Depois que você montou na mesa pra costurar, é o de menos. Daí, é só as pontinhas se encontrarem. Mas o restante é muito, muito simples. Então, se tiver dúvida, volta no vídeo, para o vídeo e faz de novo, tá bom? Não fica tentando adivinhar, porque o seminório pode confundir a cabeça. Ainda mais esse, que a gente tá usando dois modelos de faixas, né? Então, acaba confundindo. O que que eu vou fazer aqui agora? Agora, eu vou tirar esse excesso aqui. Eu já imagino que eu cheguei nos 50 centímetros, que eu vou precisar, né? Lembra que eu falei que eu vou precisar de 50 centímetros, porque eu vou fazer um barrado de pano de prato, tá? Pode fazer barrado de toalha, pode fazer o barrado que você achar melhor, tá? Não tem problema nenhum pra inúmeras peças, né? Toalha, dá pra fazer até jogo americano, né? Barrado de jogo americano, fica bem bonito. Então, aqui, ó, vou tirar também esse excesso aqui, que sobrou, tá? E agora, eu vou fazer o quê? Agora, eu vou tirar essas pontinhas, porque eu preciso tirar pra eu poder fazer o acabamento, né? Eu vou usar debrum, vou colocar uma rendinha, vou deixar ele bem bonitinho. Então, eu preciso tirar essas pontinhas. Olha o que eu tô fazendo. Eu tô colocando a régua aqui, ó, nesse cantinho aqui, né? Nessa pontinha aqui de dentro, ó, pra eu poder fazer retinho. Tá vendo? Ó, já fica retinho. E já vai mudando a cara, né? Vai ficando muito, muito legal. Vai ficando com cara de barrado, né? Aqui. E aqui. Gente, olha que chuchu. E olha essa combinação de tecido, né? Fala a verdade. Muito linda, né? Muito linda. Ó, o meu barrado ficou com 15 centímetros de largura. Um tamanho muito bom. Uma largura muito boa pra fazer um pano de prato. Agora, uma coisa que vocês têm que prestar atenção. A hora que for colocar o debrum, não puxa, tá, gente? Porque o tecido está totalmente enviesado. Ele está totalmente cortado na diagonal. Então, tudo que você puxar aqui, ele vai esticar. Então, evita de ficar puxando, de ficar mexendo muito nele. E a gente vai cortar os debrunzinhos agora pra colocar. Então, o que a gente vai usar de barrado agora pra completar essa belezura aqui? Eu cortei do tecido laranja, que é essa florzinha aqui. Uma dobrinha aqui. Que é essa florzinha aqui. Eu cortei de 11 centímetros, tá? Esse daqui, eu cortei de 7 centímetros. E já fiz uma dobrinha nele, que vai na parte superior do pano de prato. E cortei dois debruns de 5 centímetros. Passei ao meio, tá? Tá dobrado ao meio. E todos eles, gente, precisa ter 50, né, de extensão. Os meus estão maiores porque eu tô aproveitando as faixas, né? O que sobrou das faixas. E o que que eu vou colocar também pra poder complementar o meu paninho? Eu vou colocar esse bordado inglês maravilhoso aqui, tá vendo? Pra poder completar esse barrado. Nossa, vai ficar muito lindo esse meu pano de prato. Então, vamos lá. Por onde eu vou começar? Eu vou começar aplicando, tá? O bordado inglês aqui. No barrado de 11. Gente, todo esse material que eu tô usando, eu tenho no site, tá? O bordado inglês, eu tenho por metro. Eu tenho esse kit de tecido. Então, se você gostou, eu tenho lá. Então, se você gostou, eu tenho lá. Aqui, olha. Gente, ó, que lindo que vai ficar. E aqui, eu vou colocar um debrum verde, ó. Pra poder dar essa, né, essa divisão. E aqui, eu vou colocar o outro, tá bom? Então, eu vou começar aplicando esse aqui de cima, tá bom? A abertura é pra fora, tá? Então, você vai alfinetar, dobradinho ao meio. Eu passei, né? Cortei de cinco. Dobrei ao meio. E venho aqui com a abertura pro lado de fora. E vou costurar. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Agora, é esse daqui. Vou fazer a mesma coisa, tá? Abertura pro lado de fora aqui, vou aplicar esse debrum aqui. Agora, eu vou sugerir algo, tá, gente? Não é regra, não. Se você estiver usando uma máquina doméstica, pode ser que, pelo fato, né, do calcador da máquina doméstica ser um pouquinho mais largo, o debrum possa ficar muito estreito. Então, se você quiser cortar com seis centímetros pra que o debrum fique um pouquinho maior, você pode cortar. Que eu acho que não vai ficar pesado, não fica muito largo, tá? Então, corta um centímetro a mais, só pra você não perder muito nas margens de costura, tá bom? Agora, aqui, gente, vai vir esse daqui, tá? Ele vai vir aqui, a gente vai costurar ele aqui. Porque daí, a hora que a gente aplicar no pano de prato, ele já vai tá costuradinho aqui, tá bom? Então, ó, frente aqui, ó, do barrado com a frente do bordado inglês também já aplicado. E você vai costurar aqui no debrum. Tá? Ó, tá bom? Assim que vai ficar. Aí, você vem, costura, pé de máquina também. Por isso que eu falei pra você aumentar um pouquinho o debrum, tá? Porque vão ter duas costuras aqui. Olha só. Tá vendo? Agora, eu vou lá, vou passar, né? Vou acertar bonitinho, pra eu poder já aplicar no pano de prato, tá bom? Então, eu vou passar, arrumar aqui, olha, as costuras, né? Deixar cada um do lugar certinho, né? Posicionar bem, pra não ter nada feio, tá? Vou lá e já volto. Gente, pensa num barrado lindo. Ficou lindo, tá? Um, um, uma delicadeza, um encanto. Os tecidos, o bordado inglês, tá tudo maravilhoso. O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o pano de prato. Eu tô usando o pano de prato pé de galinha, tá? Da Uber. Eu tenho lá no site pra vender também. Vou colocar as costas do pano de prato, frente com o meu barrado. Né, ó? Belezinha. Vou alfinetar. Aqui. E vou passar uma costura pé de máquina aqui. Nessa extremidade aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, que lindo! Que lindo! Agora, tô trazendo pra frente, né, ó. Tá? Vou lá no ferro de novo passar. Mas, gente, olha isso. Que dó de secar a louça com esse pano. Esse pano é pra enfeitar. Olha que lindo! Olha só! Que barrado mais fofurento. Tá vendo? Então, eu vou passar aqui. Daí, eu vou começar a rebater as costuras. Antes de eu começar... Deu ir lá no ferro, eu já vou fazer a parte de cima também, gente. Né? Que é o acabamentinho que eu gosto de fazer na parte de cima de todos os meus panos de prato. Aquele tecidinho de 7 cm que a gente marcou um aqui e dobrou. Você vai fazer o quê? Você vai colocar ele aqui nas costas do pano de prato. Do mesmo jeito que você fez com o barrado. Vai colocar ele frente do tecido com as costas do pano. E vou passar uma costura na beiradinha, igual eu fiz embaixo, tá bom? Gente, eu falei errado. Falei beiradinha. Não é beiradinha, é pé de máquina, tá? Falei errado. Agora, frente aqui, ó. Ó. Pra cá, ó. E a parte aqui do barrado pra cima. Tá vendo? Assim. Mas agora eu vou passar, vou abrir a costura, vou passar também. Pra depois eu começar a rebater. Vou rebater com vocês. Olha lá, gente. Passadinho. Olha que lindo. Eu tô apaixonada. Esse tecido laranja é muito lindo. Aí, no vídeo, eu não sei como é que ele tá aparecendo, mas ele é um laranja clarinho, sabe? Bem clarinho. Ele é muito fofo. E aqui em cima também, olha, eu já dobrei, ó. Só falta rebater, tá bom? Então, agora, vão ser as costuras de rebate, tá? Você pode fazer duas costurinhas aqui, né? Uma em cada beiradinha. Aqui eu vou fazer duas, como eu sempre faço. Você pode fazer uma aqui também embaixo, pro tecido não ficar fofo. E aqui também vai ter uma costura na beiradinha. Tá bom? Então, acompanha aí que eu vou tá fazendo todas essas costuras. E vocês vão ver aqui os finalmentes desse pano tão lindo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Olha só. Agora, o que a gente vai fazer é as bainhas laterais, tá? Gente, é um pano de pra de luxo, né? Vamos combinar, né? Vamos marcar aqui três centímetros. Como eu sempre falo em todos os vídeos meus, que eu marco três centímetros. Mas eu, quer dizer, pra quem não tem muita experiência, pra você marcar três centímetros. Eu não vou marcar, porque eu já tenho mais experiência. Vou fazer todas essas dobrinhas aqui, tá? Ó, vai fazer uma dobra, depois vai fazer outra. Pra poder fazer o acabamento do pano de prato. Vai ficar bem acabadinho pro lado da frente e de trás. Então, pra você não fazer torto, é só você marcar três centímetros aqui, fazer um risco e acompanhar o risco na hora de dobrar, tá? Então, vamos lá. Gente, aqui está. Olha isso, gente. Que belezinha de paninho de prato. Olha só. Uma forma tão rapidinha de fazer. Tenho certeza que você vai conseguir. É só seguir o passo a passo. Olha só, gente. Que lindeza, não é? E aqui, gente, ó. Eu coloquei uma alcinha. Caso a pessoa queira, né? Usar penduradinho pra enfeitar a cozinha. Eu cortei uma alcinha de dez centímetros por cinco. Na verdade, foi o que sobrou dos debruns. Dobrei igual viés. Passei uma costurinha de cada lado, ó. E prendi aqui, tá? Na hora de passar a bainha, eu coloquei. Gente, é muito lindo, né? Valoriza, sim, o pano de prato ao máximo, né? Olha só. Tenho certeza que você vai fazer. Vai fazer pra colocar nas suas toalhas. Nos seus paninhos. Tenho certeza absoluta. E você vai amar. E esse foi mais um vídeo do canal. Espero que você tenha gostado. Espero que você faça. E se você fizer, me marque nas redes sociais. Eu estou lá no Instagram. Estou no Facebook. Vou ficar bem feliz de ver a sua peça prontinha. Tá bom? Se você também não conhece o site, dá uma chegadinha lá. Todos os materiais que eu usei aqui pra fazer esse paninho, eu tenho disponível lá. Inclusive, o bordado inglês de algodão. Então, é só você clicar. Vou deixar o link do site também aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha lá. Você vai amar as peças que eu tenho por lá. Os kits de tecido todos combinando. As ferramentas. Tem muita coisa por lá. Tá bom? Beijo pra vocês. Eu te espero no próximo vídeo. Tchau!